A primeira guerra mundial deixou como herança para a humanidade A morte de cerca de 20 milhões de pessoas além dos horrores causados pelos gases de guerra E como abordamos no último documentário Foram mais de 100 mil toneladas de armas químicas utilizadas nesse conflito Falamos de compostos como o trinitrotolueno, os isômeros do brometo de xilila O cloro, a mostarda de enxofre, o fogênio e vários outros Mas também falamos de alguns cientistas que se dedicaram a descobrir novos compostos Que pudessem fazer a diferença nos rumos da guerra E nesse documentário acabamos dando o maior destaque para a vida e o trabalho do controverso Fritz Haber Você se lembra? Pois é, nesse documentário não será diferente Pois vamos conhecer outros cientistas, novos compostos e os seus paralelos com esse terrível capítulo de nossa história Que infelizmente também foi responsável por muitas mortes Algo entre 70 a 85 milhões de pessoas Então eu convido você para fazer parte dessa viagem Pela história e pela química Vamos lá? Pela história e pela química Pela história e pela química Na boa, é quase impossível começar qualquer assunto Sobre a segunda guerra mundial Sem antes abordar, ainda que de uma forma mais resumida O que aconteceu depois da primeira guerra mundial É muito importante isso Sabemos que os ingleses e franceses impuseram em 28 de junho de 1919 Após longos meses de negociações Os termos de rendição da Alemanha Conhecido como o Tratado de Versalhes O mais famoso tratado de paz Estabelecido após a primeira guerra mundial Foi, de acordo com muitos historiadores Algo extremamente rígido Que levou a Alemanha a uma crise política e econômica Além disso, a Alemanha perdeu parte do seu território Foi proibida de possuir uma marinha e aviação de guerra E principalmente, todas as suas fábricas de armas químicas Foram desativadas E em um cenário extremamente conturbado Sabemos que Adolf Hitler Que foi um soldado que lutou na primeira guerra mundial E ele, junto de outros membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães Como Rudolf Hess, Hermann Göring Um piloto de aeronaves lá da primeira guerra mundial Heinrich Himmler, Josef Goebbels E muitos outros Começou a ganhar maior visibilidade na Alemanha Ao divulgar a ideologia do seu partido O Partido Nazista E em 30 de janeiro de 1933 Adolf Hitler chega ao poder Quando foi nomeado o novo chanceler da Alemanha E após diversas movimentações no xadrez geopolítico internacional Temos que o estopim da segunda guerra mundial Ocorreu em 1º de setembro de 1939 Com a invasão da Polônia E com Hitler no poder A Alemanha e o mundo viveram um período de sua história Que jamais será esquecido Mas calma, calma Esse é só um apanhado geral Para você se lembrar de alguns pontos importantes Que aconteceram do final da primeira guerra mundial Até o início da segunda guerra mundial Saúde Issa 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 Música Atualmente, sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, as atividades de pesquisa e produção de armas químicas foram bem mais intensas se comparada com a Primeira Guerra Mundial. E na época, a Alemanha configurava centro tecnológico e armamentista da Europa e as principais companhias químicas sediadas em seu país, que tinham passado, galera, por grandes dificuldades financeiras após o final da Primeira Guerra Mundial, se associaram através de uma grande corporação. Conhecida como IG Farben, que significa Grupo de Interesses da Indústria de Tintas, a sua proposta era a de retomar o crescimento da indústria química alemã. A IG Farben aglomerava grandes empresas, como a Bayer, a Rust e a Basf. E em seus times, era possível perceber que estas contavam com a mente de grandes pesquisadores da época. E aí, galera, não demorou muito para que essa organização alcançasse o posto de maior cartel químico do mundo, fazendo com que os lucros obtidos fossem empregados no desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Inicialmente, a história relata que a IG Farben não tinha interesse em se envolver com o partido nazista. Mas em determinado momento, vendo a ascensão do partido, a IG Farben passou a ser um de seus importantes patrocinadores. O que culminou posteriormente no aumento dos seus lucros à medida que o exército alemão avançava em solo europeu. A cada conquista, tinha-se que a IG Farben passava a assumir o controle das fábricas localizadas lá nos territórios conquistados. Mas vamos com calma, pois aqui eu tenho vários detalhes para te contar e eu sei que é para isso que você está aqui nesse documentário.